Frete grátis aqui, tá gente? Nesse site também. Aqui você encontra vários tipos de suplementos que vão fazer mesmo a diferença na sua vida. Vai fazer você, ó, no caso ali, nós temos os componentes veganos, que você vê aqui, ó, seguindo pelo mouse. Se você quiser procurar alguma coisa aqui, é só você digitar o que você quer procurar aqui, que vai aparecer pra você as informações, né? E aí, o que eu não vendo do Sinedrol, o que não tem no Sinedrol, tem por aqui. Então são muitas coisas e essa loja, gente, eu já estou acostumado a trabalhar com eles. Eu já vendia diretamente na nossa loja. Mas aí, nós tivemos algumas dificuldades financeiras e não deu mais pra gente comprar pra revender. Mas eu não sou uma pessoa que desiste, eu sou uma pessoa que insiste. E aí, o que eu fiz? Procurei... Não, mentira, olha a mentirosa. A minha amiga, querida Juscimara, beijo, meu amor, ela encontrou essa loja. E eu, o amor de Rosemil, da Água Pé e Geni, obrigado vocês que apareceram na aula. É, isso aí, Lindinéia. Foi ótimo, Lindy? Adorei. Posso chamar de Lindy? Vou chamar de Lindy. Chiquerno, né, mãe? Bonito! Bonito o site. Lembrando que vocês têm que aceitar, tá? Essas políticas aqui. Se não, né, não dá. Deixa eu ver. Ah, não é aqui que eu tenho que aceitar. Pô. Certo? Então, aqui você encontra... O que é que você encontra aqui? O que é que você encontra aqui? Tudo que é suplemento maravilhoso pra você usar pra sua saúde. Pra você suplementar a sua saúde. E o cupom? Saúde ao alivio 7. Você vai ter um desconto legal que não é só de 7%. É que eles sabem que eu amo o número 7. Que Jesus abençoe vocês também.